De áudios ameaçadores, um homem invadiu a casa da ex-companheira, só que ele não saiu de lá livremente, não. A polícia chega e prende o cidadão em flagrante. O Lúcio, tem as informações, Lúcio. Pois é, tem valentão, tem machão de cozinha que acha que é a lei protetiva, que protege as mulheres, então não funciona. Mas olha aí, a gente tá mostrando na prática, separou, deixa a mulher no canto dela. Nesse caso, o rapazinho pulou lá, invadiu a casa da ex-mulher e queria ficar próximo a ela. Inclusive agredir. E aí o pessoal lá do 10º Distrito foi até o local e ó, simplesmente levou, levou. Então esse homem pra cadeia, o cumprimento, o descumprimento de uma medida protetiva. Primeiramente vamos ouvir o investigador, o Henrique Lima, da polícia, que ele vai falar desse trabalho aí, como é que foi lá do 10º, pra ele chegar nesse suspeito. Vamos ver. Esse rapaz, ele acabou se separando da esposa, né? E estava invadindo a casa e não deixava ela entrar, né? Ela fez vários boletins de ocorrência e acabou o juiz decretando a prisão preventiva dele, por medida de segurança da família, né? Da própria esposa. Quando a polícia chegou nesse local aí, a equipe da Polícia Civil chegou nesse local, esse rapaz, ele estava na casa, né? Estava na casa, a gente fizemos a detenção dele e acabamos encaminhando ele para o sistema penitenciário, onde ele vai ficar à disposição da justiça e provavelmente não vai sair tão já, né? Porque há o risco aí dele fazer alguma coisa pra ir pra esposa, né? Ele ligava pra ela, ele achava que ela estava traindo ele, mas ela já estava separada dele, não tinha como ela estar traída. O regaço agora vai fazer na cadeia, né? Todo mundo vendo o rostinho do cara ali, Lucian? E é o machão de cozinha que gosta de ameaçar a mulher. Esse aí é dos bons, dormindo igual um bebê. Descumpre a medida protetiva, deita e dorme de babá no sofá, de repente aquele toquinho nas costas, ei! Aí chegou a sua vez. Nós temos mais um áudio, Lucian, de mais ameaças desse homem contra eles. Vamos ouvir, vamos acompanhar. E dá pra entender fazer um regaço na cadeia agora, né, Lucian? Pois é, agora ele vai destruir a cela, vai pegar aquela cela com força, vai destruir todo mundo. Bate nos coleguinhas ali pra ver o que é que vai acontecer com você, machão só dentro da cozinha. Quero ver agora na cadeia, é bacana. É legal ver esse tipo de gente perder, né? Perdeu. Ele acha que a medida protetiva não vale de nada. O que é um documento? Eu vou sim, eu vou me aproximar, eu vou quebrar essa medida protetiva. Deu ruim e que sirva de exemplo.